Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão hoje? Eu sou o Vinícius Pessoni. Primeiramente, gente, antes da gente conversar, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui junto com tanta gente querida. Muito obrigado, JJ, pelo convite. Então, durante essa semana, eu sei que vocês vão aprender diversos temas, de diversos assuntos. E eu fico sempre muito feliz de estar aqui fazendo parte desse evento maravilhoso que já tem algum tempo que a gente faz, né? Que é o Referências. E eu espero que você aprenda muito, 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 muito nesses dias e também com esse conteúdo de agora. Então, vamos lá? Se é a primeira vez na vida que você está me vendo, se você não sabe quem é Vinícius Pessoni, eu tenho um pouquinho mais... Mas, né, sou eu, gente, caso você não tenha matado a charada, tem uma foto aí, né, gente, terrível, né, gente, pessoal? E já mal começou a aula, começou as piadas ruins. Bear with me, como a gente diz aqui fora, né? Vamos lá, segura firme. Então, eu sou o Vinícius Pessoni, eu tenho um pouquinho mais de 12 anos, né, de carreira em computação. Comecei minha carreira como desenvolvedor PHP, trabalhei como líder de teste no Brasil, trabalhei também como professor universitário na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Alfa. Dei aula, gente, de tudo que vocês puderem pensar na vida. Dei aula de algoritmos, de programação Java, qualidade, engenharia de software, matemática discreta, escrita de dissertação, fui coordenador de dissertação, né? Como eu sou mestre e bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás, né? Então, isso me deu uma boa base para conseguir dar aula desses assuntos quando eu estava no Brasil. E aí, depois que eu mudei do Brasil para a Inglaterra, eu estou aqui na Inglaterra desde 2017, né, desde dezembro de 2017, tá? Um pouquinho chegando aí a quase o quinto ano agora. Eu trabalhei focado de novo em Automation Engineer, né, Test Automation Engineer, depois Software Developer Engineer em Test, e Lead também, né, a parte focada em automação de testes, liderança de equipes. E atualmente, eu sou Engineer Manager, né, o Software Engineer Manager. O que faz isso, pessoal? Um Software Engineer Manager é aquela pessoa que toma conta de um Scrum Team, né? Eu trabalho para uma empresa de Londres, e eu tomo conta de uma equipe Scrum de mais ou menos 10 pessoas. E aí tem Developer, tem Tester, tem a figura do PO, né, que para a gente é o TPM. E aí eu tomo conta do Technical Project Manager, tá, gente? Quando eu falo TPM, geralmente o povo do Brasil fala que cargas d'água é o TPM. É Technical Project Manager. É a pessoa que faz o papel de negócios, tá? É o Business. É como se fosse um PO. E eu tô trabalhando nesse cargo já tem quase um ano agora, faz um ano agora em agosto. Mas eu gosto de tudo, né, gente? Como eu falei para vocês, por ter feito bacharelado e mestrado em Ciência da Computação e tá atuando já nesses um pouquinho mais de 12 anos, eu tive exposição, eu trabalhei com um monte de coisa. Então eu gosto muito da área, eu sou apaixonado em ajudar vocês a se desenvolverem, né? Então amo de paixão mesmo, gente. Eu faço com muito amor essa questão de poder ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Por isso que eu gosto tanto de liderança, por isso que a gente tem os canais, né? Falando nos canais, a gente pode se conectar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo... pessoalizando, né? Pelo Telegram. Então esses são os canais que eu sou mais ativo, tá, gente? Tem lá o Twitter, tem outros canais, mas os que eu sou mais ativo são nesses quatro aqui. Então se conecta lá comigo, que é um prazer ter vocês por lá, né? E dá para fazer perguntinha também. E eu posto bastante material sobre teste de software, sobre carreira internacional, sobre como é que é morar na Inglaterra, né? Ajudo vocês geralmente com esse tipo de conteúdo, tá bom? Se conecta lá, que é sucesso, tá? Bora então falar da estrela dessa noite, né? Do Postman. O que a gente vai falar nessa aula de hoje? Ela é uma aula introdutória, chavão, assim, para você ter uma visão se você nunca teve contato. E eu vou falar com vocês um pouco da base, né? Do que é a API, o que é requisições HTTP, uma visão geral do Postman, falar sobre variáveis de ambiente, sobre o que são Postscripts, né? E testes nesses scripts de resultado, e uma palhinha sobre o Newman, tá? A gente vive no mundo super, super conectado, né? Então, a gente está o tempo todo no celular, ou no computador, ou no laptop, e a gente tem um monte de serviço que possibilita essas comunicações da gente, né? Seja para comprar alguma coisa, seja para procurar um voo, seja para olhar uma rede social, né? Então, em geral, você não está vendo, mas as APIs estão lá, né? Os serviços estão lá, os web services estão lá de fundo, né? De plano de fundo, possibilitando essa conexão. Então, aí você que está chegando agora na área, que está querendo aprender o que é API, né? Pensa e olha e fala, mas tá, mas ok, né? Entendi que a API, ela é o que possibilita essa conexão, mas Pessone, conta para mim o que é API, conta para você o que é API, né? API significa Application Programming Interface. Olha que nome lindo, né? O interface de programação, de aplicação, numa tradução livre, assim. Olha a definição desse negócio. É um conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas para construir aplicações de software. Fácil, né, gente? Olha que legal, super fácil. Agora você entendeu tudo, né? Entendeu, não entendeu? Hein? Sabia que vocês iam fazer essa carinha, né? Comenta aí no chat para a gente, Pessone, não entende nada. Eu sei, gente. Essas definições formais deixam a gente meio perdidão, né? Então, por que que eu costumo falar, tipo, Oi? O que a gente quer dizer com isso? Né? Então, o que quer dizer com a API? Pensa comigo. É uma forma genérica de você conectar diferentes partes de uma aplicação, tá? Para que que a gente faz isso? Para simplificar a implementação disso, para simplificar a manutenção, para que outras pessoas possam usar isso aqui sem saber como é que isso está implementado. Eu mando alguma perguntinha, recebo alguma resposta, mas pouco me importa como está implementado lá dentro. Então, geralmente, a gente tem APIs para que a gente consiga comunicar duas coisas diferentes para que a gente consiga ter essa abstração, tá? E aí existe um exemplo da vida real, assim, né? Um paralelo que ajuda muito a entender o que que é a API, tá? E é o paralelo do restaurante em que a gente tem onde você chega, né? Que são as mesas, o salão de atendimento. Vai ser um front-end de uma aplicação, tá? O menuzinho das inscrições do nosso prato vai ser esse nosso contrato, né? O que que tem naquela API. O garçom vai fazer o papel dessa API para a gente e a cozinha é o nosso back-end. Então, a gente tem essa analogia, né? entre onde a gente vê o que que a gente vê, né? Que é o front-end onde a mágica acontece na nossa cozinha que é o back-end e esse trânsito de informações nessa conexão entre nós. Você, quando olha lá no prato no menu você vai olhar a foto você vai olhar olha que frango assado legal, né? Olha que batata gostosa. Você não vai perguntar gente, será que eles estão usando o óleo de girassol para fitar essa batata? Hum, será que é óleo de canola? Ah, mas será quantos dias que a pessoa que está fitando essa batata trocou esse óleo, hein? Você não está nem aí você não quer saber, né? Você só quer olhar lá bonitinho no menu que é o nosso contrato nossa descrição da nossa API e você quer saber o que vai fazer o pedido quero batata você fala para a tua API que é o garçom vamos lá, boa noite quero batata, né? Ele vai lá no back-end traz batata de volta para você você não quer saber se ela está cortada em pedaços isométricos de 15 milímetros né? Se é fritado em óleo de canola como eu disse para vocês então por isso que a gente quer a API, né? Então quando a gente fala Application Programming Interface a gente precisa saber esses conceitos de requisição e resposta então faça um pedido receba uma resposta para alguma coisa para essa nossa API, tá? Exemplo, Pessone sai da cozinha gordinho só pensa em comida né gente? O que que fala aí? Pensou na batata deu fome, né gente? Nesse horário ainda Exemplo do dia a dia além da cozinha vamos trazer para software porque a gente está mexendo com software e não com cozinha né gente? Polvo que estraga gastronomia e está migrando agora para computação a gente tem aluno da CTG que é formado em gastronomia então sempre brinca com isso, né? Que é fez gastronomia e depois vem para a CTG Exemplo do software a gente quer ir lá no submarino viagens ou um decolar não estou sendo patrocinado pelo submarino viu gente? Se alguém trabalha no submarino comenta aqui no chat se eu trabalho no submarino me patrocina adoraria ser patrocinado pelo submarino vamos lá pesquisar passagem? Vamos pesquisar passagem e aí o que que acontece? Quando você pesquisa a passagem lá no submarino ela manda requisições para APIs de cada uma dessas companhias aéreas né? O submarino em si esses agregadores de conteúdo eles não vão conseguir guardar toda a informação da Latam toda a informação da Gol toda a informação da Passamedo né? Não vai conseguir guardar isso então o que acontece e nem seria prático de manter isso utilizado né gente? E os dados também não são deles então agora com a LGPD do Brasil ou aqui fora já tem a gente de PR há muito tempo que é a lei de proteção aos dados então o que acontece é que vai lá né? Bate esse pedido e pega essa resposta com as informações que você precisa tá? Então como eu disse para vocês fez o pedido recebeu a resposta exemplo do submarino né? Recebeu os resultados a nossa então API sempre que a gente pensar em API lembra do garçom tá? Então o nosso papel da API no dia a dia é agilizar a nossa vida facilitar a nossa comunicação entre aplicações diferentes entre dispositivos diferentes entre camadas diferentes tá? Geralmente quando a gente fala só uma desambiguação aqui porque geralmente quando a gente fala de API em geral a gente está falando de API web tá? A gente está falando de algum serviço algum programa que está rodando em algum servidor em algum lugar do mundo em que a gente vai mandar uma requisição e receber um resultado tá bom? Mas existem outros tipos de API tem os termos operacionais banco de dados hardware biblioteca de software por isso pra vocês aqui mas a gente não é sobre isso que a gente está falando aqui hoje tá? Bora falar um pouquinho sobre requisições então o que quer dizer com requisição Pessone a requisição né? é uma forma que a gente tem pra trazer esses nossos dados pra buscar esses nossos dados a gente tem lá uma API bonitona né? então eu preciso fazer uma requisição pra pegar dados pra atualizar alguma coisa no servidor pra deletar alguma coisa no servidor então eu faço uma requisição pra minha API e ela me devolve algum formato pode ser JSON né? que é o JavaScript notation object se eu não me engano pode ser XML pode ser TXT né? pode ser vários formatos de resultado que ele dá pra gente tá? e aí a nossa requisição ela precisa ter alguns elementos né? ela tem algumas partes que a gente precisa ter nela então a gente tem lá o caminho o URL o método o header e o body né? o que cada um dessas partes significa Pessone bora lá o URL né? que é o Universal Resource Locator que ele é o nosso caminho pra o nosso recurso tá? e aí tem o protocolo que a gente usa porque no caso aqui tá HTTP mais o recurso que eu quero trazer né? a tesserglobal.com é só um exemplo pode ser Google pode ser um recurso que você quiser trazer tá? o método e aí quando eu falo o método eu falo do método HTTP protocolo de comunicação da internet e aí o protocolo HTTP ele tem GET POST PUT PAT DELETE daqui a pouco a gente fala sobre isso tá? daí na minha requisição além do URL método eu tenho o header que é o cabeçalho dessa minha requisição tá? que vai ter outras informações como o tipo do conteúdo né? o tipo da autenticação a gente usa muito isso quando a gente tá passando um parâmetro tá? quando vai fazer a autenticação em algum endpoint por exemplo e a gente tem o nosso BODZ que é utilizado em algum tipo de requisição né? já eu falo pra vocês quais que não precisam e quais que é obrigatório ter tá? e aí o nosso corpo ele pode ser JSON ou XML mas como disse pra vocês ele é opcional porque tem método HTTP que não te pede pra ter um BODZ tá? e aí como eu disse pra vocês o HTTP é o protocolo de comunicação na internet o que eu quero dizer com isso pessoal o HTTP né? o nosso protocolo protocolo quando a gente ouve falar de protocolo a gente quer dizer um conjunto de regras né? a forma como que a gente realiza essa comunicação o que rege essa nossa comunicação é o HTTP tá? e aí os verbos né? ou os métodos você vai encontrar escrito método você vai encontrar escrito verbo tá? eles são o GET pra você obter esses dados do teu servidor né? então você quer buscar um dado que tem lá no servidor eu dou um GET lá naquele servidor eu quero mandar atualizar os dados pra aquele servidor eu dou um POST eu quero atualizar eu dou um PUT ou um PET que ele tem uma pequena diferencinha né? o PUT atualiza inteiro o PET atualiza um pedacinho da sua informação tá? e o DELETE que eu quero apagar alguma coisa lá naquele nosso servidor tá bom? e aí aqui exemplozinho um pouco mais técnico né? isso aqui é simplesmente você clicar com o botão direito lá no teu navegador de alguma página e botar inspecionar você vai conseguir ver lá o tipo de requisição que você deu nesse caso aqui eu fui lá simplesmente digitei o meu endereço do meu GitHub né? com barra vnp no fundo e deu um GET pelo navegador só deu um Enter mesmo na barrinha e aí ele fala pra gente que ele deu um GET nesse nosso endereço e que o código de resultado deu 304 né? e a resposta foi uma listinha com os meus dados né? isso aqui é uma API aberta do próprio GitHub se você quiser testar no teu navegador aí basta dar um GET nessa nossa URL aqui pega aí bota lá você consegue substituir aqui o teu nome de usuário e consegue ver os dados da pessoa mas não dados sensíveis né gente? são os dados públicos lá do teu do teu GitHub tá? beleza? mas pessoal olha por que você tá dando esse preâmbulo né? a gente não vem falar de Postman não vem falar sobre Postman mas pra que a gente consiga trabalhar com essas APIs né? testar essas APIs a gente precisa saber fazer requisição né? e aí que as ferramentas de teste nos ajudam tá? ai pessoal quais ferramentas de teste pra API que existe? existe um monte né? Postman tem o JMeter tem o Catalon tem o SOAP UI tem o Swagger tem o Curl né? tem o Somnia que não tá aqui tem o próprio Cypress que não tá aqui também que tá sendo usado agora né? então tem um monte de ferramenta tanto pra fazer teste mais manual tanto quanto pra fazer teste mais automatizado né? aqui também tem como usar teste automatizado com esses tem o Swagger até que agora chama OpenAPI né? tem ferramentas pra você importar com a biblioteca cada uma pra uma linguagem né? se você tá usando Java você pode usar REST Assured se tá usando Python pode ser o próprio Python se tá usando Ruby pode ser WarSpec ou HST Party quando trabalhava com Ruby eu usava HST Party REST Sharp pra C Sharp vocês entenderam a lógica né? então tem um monte de ferramenta tanto pra manual e automatizado com a própria ferramenta ou bibliotecas que você pode importar e usar lá no teu programa né? quando você for programar tá? bora então abrir o nosso cometinha alaranjado chamado poxa mano deixa eu te o pessoal sair aqui desse slide bonitão e bora abrir aqui o nosso poxa mano aqui tá instalado já tá gente porque que eu acho legal o poxa mano o poxa mano ele é gratuito né? então o gratuito o povo que adora português adora me corrigir que eu sempre falo gratuito o povo fala gratuito pessoal tá bom próxima vez eu falo gratuito de novo né? então abriu o poxa mano deixa eu fechar isso aqui então abriu o postman em geral você vai abrir ele em home assim né? o que que eu acho legal do postman que eu queria falar pra vocês primeiro que ele é gratuito né? o gratuito e segundo que ele tem gente opção pra mac que é esse meu que tá aqui né? o meu tô no mac hoje mas se você tem o windows também pode se você tem linux também pode é de graça né? e uma coisa que eu acho legal agora né? mais recentemente é que eles unificaram a interface web então se você for lá em postman.com você pode criar uma conta lá no site do postman e aí você clica em home onde eu tô aqui agora né? mas você pode clicar em workspace tá vendo? clicar em my workspace que lá no próprio navegador você consegue rodar o teu postman olha só todas as minhas coleções aqui exatamente tá vendo que isso aqui é o navegador isso aqui é o chrome ó o postman que tá instalado no meu mac tá aqui atrás então eles unificaram isso é mais recente tá? quando eu comecei a usar o postman ele não era assim eles andaram implementando um monte mais de função incluindo essa unificação de interface tá? então você do mesmo jeito aqui eu tô na minha aplicação no computador que eu instalei eu baixei instalei anteriormente clica aqui em workspaces ó my workspace tá exatamente igual tá lá no meu navegador tá vendo que legal então eles unificaram e você consegue fazer né as suas requisições tá vendo que tem um monte de coleção aqui já pronta pro estilo do Pessone porque eu uso ele pra outras coisas né inclusive pra outras aulas e aí você consegue fazer requisições né pra os teus mais diversas APIs o que eu não consigo fazer aqui Pessone eu não consigo aqui com o postman web né lá no site do postman na versão web fazer requisições pro localhost como eu vou mostrar pra vocês aqui hoje eu vou usar a API do nosso curso né da CTG e ela vai tá baixada já no meu computador eu importei ela aqui no IntelliJ já e eu vou rodar ela aqui no localhost né vou abrir ela aqui vou dar um play botar ela pra rodar e aí você vai ver que ela vai tá rodando localmente nesse meu computador né ela vai rodar no localhost 8080 então se eu venho aqui no navegador e escrevo localhost 8080 tá vendo que ela pegou todos os meus clientes aqui mas tá vazio porque eu não postei nada ainda então isso eu não consigo fazer com o postman web se eu vier aqui no postman web botar esse meu localhost aqui e tentar dar um get nele ele vai te falar olha o postman da internet não faz isso usa o do desktop tá eu particularmente não uso muito da internet não tá com isso pra vocês isso aqui é uma versão mais atual então eu acabei nunca nem usando assim mas eu acho legal falar pra vocês porque caso você esteja num computador que não pode instalar coisa ou da empresa ou do amigo sei lá porque cargas d'água você quer testar alguma API que não pode instalar coisa no computador se ela for web você consegue fazer todas as coisas aqui se não estiver rodando localmente né então isso eu queria mostrar pra vocês então é de graça tem pras três máquinas baixa e instala na que você quiser a API que o titio Pessone já baixou aqui que tá rodando lindona aqui você consegue ir lá no nosso github vai lá no github.com vini e pessone lá em repositórios baixa essa aqui ó API clientes micro serviços você pode baixar o zip e abrir o terminal e mandar rodar você pode importar aqui dentro do intellij abrir a classe e mandar rodar igual eu tô fazendo você pode rodar pelo terminal direto se quiser roda do jeito que você tiver vontade titio Pessone tá rodando aqui o intellij porque acha mais fácil quanto a dona aula de programação e também dá pra gente cutucar o código se precisar porque tá organizadinho tá? tá rodando a API localmente na tua máquina vem cá no ritme olha os endpoints que ela tem né ai Pessone como é que eu sei como é que eu vou interagir com uma API olha lá os endpoints que ele tem onde tá isso na documentação né titio Pessone implementou essa API aqui pra vocês testarem tá aberto lá no GitHub como eu falei pra vocês né pode ir lá baixar ver o código implementa ela em Cotten na época porque eu tava empolgadaço com Cotten na época mas como vocês vão ver pouco importa a linguagem que tá implementada né não vai importar porque a gente vai fazer uma requisição e ela é uma API REST e ela vai me devolver os resultados né então bora aqui voltar pra o nosso Postman abrir o seu Postman se você já tiver logado né você vai poder salvar as tuas coleções então a parte legal de você ter um login no Postman é que você consiga ter as suas coleções salvas e aí depois você consegue acessar elas na internet e você não vai perder elas tipo nunca né igual que minhas coleções estão aqui tá mas aí Pessone eu nunca mexi com Postman né então abrimos um Postman estamos aqui em Home vamos lá em Workspace e esse o que é um Workspace é a tua área de trabalho né é o teu lugar de trabalhar a visão geral do Postman se você olhar aqui agora do lado esquerdo ó tem a parte de coleções que são as pastinhas onde a gente coloca as nossas requisições tá então colocou aqui nas pastinhas cada uma delas eu posso nomear e guardar as requisições dentro dela essa aqui eu deixei vazia porque a gente vai preencher junto mas olha só uma que eu já usei na CTG ele marca pra gente cada uma das requisições tá vendo um Get um Post um Put bonitinho organizadinho então uma coleção é nada mais do que uma pastinha tá eu posso ter documentações de API tá os Environments vão ser agrupamentos de variáveis que a gente pode usar aqui nas nossas coleções a gente pode ter servidor de Mock também tipo a gente faz com a AirMock ou com outros eu nunca usei muito o Postman pra nem documentar nessa documentação aqui eu baixei de um processo seletivo que eu fiz há um tempo atrás que tem os exemplos de documentação e nem pra como Mock Server né como eu falei pra vocês eu costumava usar o AirMock ou outras ferramentas de Mocking tá mas tem várias pode usar o próprio Postman mesmo aí tem ferramenta que ele fala que é pra fazer monitoramento se você quiser criar um ping pra ficar pingando na tua API tá uma de design de fluxo agora também que parece fluxograma que isso também é mais recente o teu histórico acaba que pra testar as coisas a gente vai ficar mais aqui entre collections e environments tá que é o que eu tenho mais usado assim que eu mais usei na minha vida de tester tá bom e aí gente bora aqui voltar pra collections então deixa eu fechar aqui as abazinhas dentro das nossas collections né é onde a gente vai de fato criar as nossas requisições então como eu crio uma collection vem aqui em new né escolhe o que você quer criar que é uma uma coleção ou uma nova pastinha só pra pra bens didáticos né pra fins didáticos referências live né exemplo API tá acabei de criar essa coleção tá vendo referências live exemplo API tá vendo o que tá vazia bora agora popular então essa nossa essa nossa coleção com as nossas requisições tá venho aqui no new escolho HTTP request ok escolho o tipo da requisição que eu quero tá vendo que tem uma listinha com get push put pet delete ai pessoal tem mais trocentos aí sim tem vários eles que eu nunca nem usei né principalmente quando tá testando alguma API rest o que que a gente usa mesmo get post put às vezes delete pet também raríssimas às vezes que eu usei né dos microserviços que a gente implementou desde que eu uso post mano assim só lembro de um que teve a necessidade de implementar a atualização de dados de cliente mas foi sim nenhum dos trabalhos que eu tive na época que eu tava na American Express ainda então os mais comuns são esses aqui de cima tanto que eles estão em primeiro aqui na lista né tá vendo que não tá em ordem alfabética tá realmente na ordem que é de mais comum assim tá e aí tem o nome desse nosso requisito né dessa nossa requisição a gente pode vincar e a primeira coisa que a gente vai fazer então vamos adicionar um request né pode ser new este request o que eu quero fazer vamos dar um get nesse localhost né porque localhost psone que eu falei pra vocês a minha api tá rodando localmente nessa máquina disponível nesse endereço localhost 8080 tá porque que você tá rodando localmente psone e não tá usando uma api remota porque eu gosto de abrir aqui o Intelij e mostrar pra vocês que essas requisições estão chegando na nossa api né a gente tá olhando os logs dessa nossa api então uma das atividades muito importantes de você testar a api é de fato verificá-la no servidor o que que ela tá imprimindo nos logs né então isso aqui são os logs da nossa api onde que isso aqui vai tá psone isso aqui vai tá lá no nosso servidor né e ele vai tá imprimindo e você vai conseguir olhar isso em ferramentas como splunk como grafana enfim ou logá-la no próprio pod do servidor e olhar esses teus requests né esses seus logs lá desses requests tá bora voltar pro postman então queremos dar um get o que que é um get o get ele traz pra gente a informação desses nossos dados tá desse nosso serviço então fez o pedido né fez o pedido não fez vamos dar um send agora então eu tô dando um get então método ou vergonha do get no meu api na minha api dou um send correto repara que veio vazio porque eu não postei nada lá ainda repara também que tem um pontinho laranjado aqui gente esse pontinho laranjado aqui na tabzinha ele é muito importante por quê? porque ele me diz que eu ainda não salvei esse request tá vendo que não tem nada salvo aqui dentro da paixinha então eu vou apertar agora comande S dentro do meu Mac né se você tá no Windows se não me engano é ctrl S pra salvar ou se você não sabe vem aqui em file mesmo e dá um um S né ou um edit e dá um ctrl S cadê o ctrl S nesse negócio e vai e salva né mas eu costumo ter os meus os meus hábitos de salvar já por comando então eu vou apertar o comando S então tipo eu vou salvar você vai ver que esse laranjinha aqui vai sumir dessa tab então ó vou apertar o comando S aí ele tá me pedindo o nome do request tá vendo então qual o nome desse request que eu vou dar então eu vou colocar pega todos os clientes tá e aí eu vou salvar onde? dentro aqui da pastinha que a gente tá né referências tá vendo dentro da coleção que a gente tá referências live exemplo API salvou agora repara que a bolinha alaranjadinha sumiu de lá e que ela tá salva aqui tá vendo dentro da minha collection referências live tem um getzinho salvo tá então no postman a gente coloca o método pra cada uma das requisições que a gente vai fazer o método HTTP o endpoint tá se eu quero passar parâmetro eu uso essa tabzinha parâmetro se meu endpoint vai precisar de autorização eu venho aqui em autorização e tem vários tipos né de autorização se eu quero mexer diretamente nesses meus headers eu posso vir aqui na aba de headers e ou colocar uma coisa específica lá dentro desse header pra passar pra mim ou editar alguma coisa se eu quiser e da mesma forma o body né ai Pessone ele tá fazendo um get get não pede body né get obrigatoriamente não tem que ter body post tem que ter né mas o get não o get não tem body então não tem nada aqui mas quando a gente for fazer um post a gente vai popular aqui tá a parte de prequest scripts então tem coisas que a gente pode fazer pra preparar esse nosso teste e depois que a gente ter o resultado tem coisas também que a gente pode fazer pra verificar esse nosso resultado tá tem os snippets aqui e eles mostram pra gente em javascript né por exemplo olha só ah response body value check né tá vendo que ele já põe pra gente aqui já né esse nosso snippet de code esse pedacinho de code vamos olhar o status code por exemplo né ele quer checar se o status code foi 201 ou 202 então ele imprime essa mensagenzinha aqui quando a gente roda esse teste e verifica se foi 201 ou 201 ou 201 2 né que é um dos possíveis né qual o outro exemplo aqui pessoal ah quero ver se foi 200 vai porque é um porque é um get bora lá deu um send ele me deu um 200 né como é que eu sei que deu um 200 de resultado pessoal repara que é uma arinha de trabalho aqui né então método endpoint as abas de coisas que eu posso fazer nesse meu requisito né parâmetro autorização header body request test settings tem outras configuraçõezinhas os testes que você pode fazer de forma automatizada né porque você botou um snippet de code em JS aqui e ele verifica pra você e aqui embaixo gente é onde a gente vê o resultado né então aqui em cima coisas que eu vou mandar pra o meu request montando o meu request aqui em cima e aqui embaixo é o resultado né como ele é muito clarinho muito branquinho às vezes fica um pouco confuso você ver a divisão mas repara aqui ó tá vendo que tem uma barrinha que o pessoal tá arrastando que nem um doido né então aqui embaixo fica a resposta que vem dessa minha API então aqui em cima coisas que eu vou mandar no meu request tô montando meu request né aqui embaixo resposta dessa minha API o resultado que ela vai me mandar né e aí quando eu boto pretty aqui eu quero ver ele formatado né mas se eu botar raw que é cru né eu consigo ver original no caso pretty e raw da mesma coisa né gente porque minha API é super simples um preview também tá vendo que ele fica mais bonitinho e um visualize que tem outras coisas que você pode atualizar adicionar né pra fazer uma tratado nesse resultado tá ai pessoal não tô vendo diferença nenhuma porque é só aspazinhas tá vamos fazer um diferente aqui então pra vocês verem a diferença no resultado ó google.com ai pessoal você pode dar um get no google posso porque esse treco aqui é tá fazendo uma requisição um http pode ser o site que quiser assim vai ficar horrendo aqui embaixo mas eu quero mostrar pra vocês a diferença né olha só então botou um pretty ele vai formatar o documento que é um html né vindo do google isso aqui é a página do google tá gente vocês não estão reconhecendo ela a menos que vocês programem mas é a paginazinha do google é aquela essa aqui ó google.com tá não gmail sai do gmail ah meu deus então ó um monte de coisa nesse gmail né gente mas não quero mostrar o gmail pra vocês é o google.com sai do gmail vai lá é tá google.com essa paginazinha né correto e aí ela tá vindo aqui pra gente ó mas tá vindo a página como se a gente estivesse vendo o código fonte dela como se eu clicasse com o botão direito aqui e visse né view page source tá vendo que é a mesma coisa então isso aqui é o que tá voltando aqui pra gente tá só que tá formatadinho porque tá identificando HTML e tal ou eu posso ver ele raw que aí sim fica desse mesmo jeitão aqui só um textão tá vendo sem processamento nenhum ou eu posso dar um preview que aí sim ele tenta né renderizar esse treco meio ruim mas já é melhor tá então essas são as possibilidades de visualização vamos voltar aqui pra o local roxo que é a nossa API saiu do tio Google tá bom e aí pessoal como eu falei pra vocês esse teste aqui que a gente coloca né esse post script esse teste script quando a gente roda aqui ele fica verdinho mas ele pode dar um resultado negativo então vamos supor que eu quero checar se ao invés de 200 ok né que é o resultado que eu quero dessa API que ela dá quando eu dou um get com sucesso vou botar aqui vamos ver quero verificar se ele dá um 400 daí um send tá vendo que ele mudou aqui agora de verdinho pra vermelho ó o resultado que ele recebeu foi 200 de resposta mas o meu resultado de teste tá vendo que ele deu um falho ó então quero saber a gente pode mudar esse texto aqui também ó é quando pegar todos os clientes então a lista o status code o status code deve ser 200 né com 200 ele vai ficar verdinho porque a minha API tá dando 200 tá vendo aqui tá o resultado 200 e aqui passou esse teste tá vamos supor que eu quero verificar se ele é 400 por alguma razão esquisita que eu quero que ele dê 400 que é de erro né aí deu um send deu 200 opa falhou tá então repara também que a gente tem como automatizar esses testezinhos tá porque em algum momento você pode querer rodar vários desses testes e colocar formas de validar isso então tem como também automatizar testes com o postman tá e aí que entra o Newman também que daqui a pouco eu falo pra vocês fez o get beleza bora fazer um post então mesma dinâmica né quero fazer um post vem cá em new ahcp request seleciono o que que eu quero boto o endpoint que eu vou dar o request local host 8080 tá o que que tá faltando aqui pessoal como eu falei pra vocês o get não tem é body né tá aranjadinho vou apertar comand s no tecladinho aqui pra salvar então posta novo cliente vou salvar tá vendo que agora ele tá salvo aqui do lado esquerdo pra postar novo cliente ok bora dar um post aqui um send só pra vocês verem o que eu quero exemplificar pra vocês que tá faltando alguma coisa ó deixa eu dar um send aqui pra ver que ele vai reclamar ele tá me reclamando erro 405 é um erro padrão né a minha API aqui explodiu reclamando tá vendo ó opa isso aqui não pode fazer né me deu uma resposta falando esse método não é autorizado né ele tá falando que o método post não é suportado nesse caminho o que que você fez de errado Pessone vamos ver como eu falei pra vocês a gente tem que olhar a documentação da API pra saber quais os endpoints que ela tem disponível e o que que eu posso fazer em cada um deles né eu coloquei aqui no Hitme mas você pode colocar também pra ver ela lá no Hiroko que tá rodando lá no Hiroko né no ano em que ele abrir porque ele é meio lento às vezes né gente isso aqui tá na internet tá vocês podem usar também pra testar se vocês quiserem se não quiser rodar no teu computador você pode rodar no Hiroko né vou deixar aqui que ele vai abrir em algum momento da vida que ele é meio lento mesmo um getzinho nessa nossa API inclusive ele te dá o comando do curl né pra você copiar e botar lá no teu terminal se você quiser né vamos lá se você quiser dar uma olhadinha como é que se comporta esse resultado no terminal também dá tá vendo ó se você quiser tiver muito inspirado pra fazer um teste de API com o terminal vai lá só tô te mostrando que pode né mas tem um suegro aqui pra você testar e tal como é que é o post então desse nosso cliente né nesse post desse nosso cliente a gente tem que passar o ID a idade o nome e o risco né então aqui no swagger tá documentado isso mas o tio Pessoni também deixou aqui né lá no nosso Ritmin vou copiar aqui do Ritmin bora voltar lá no post mano né vamos lá colocar no corpo então da nossa requisição ai Pessoni agora tem um monte de radio button aí qual que eu escolho a gente vai escolher o raw e a gente vai escolher o tipo json né ou json ou jzão né como é que vocês pronunciam aí gente me conta aí no chat né ou json botou aqui o nosso corpinho de requisição né vamos usar o nosso exemplo clássico que é o Mickey Mouse porque ninguém precisa saber da minha idade vamos lá 64 anos o Mickey Mouse defini o ID pra ele bora dar um send de novo deu um send pessoal e o mesmo erro tá aí o que que tá faltando né a gente tá fazendo um post na nossa API local host a gente tem body aí eu me pergunto agora o que que eu estou errando bora olhar aqui será que a gente colocou o endpoint certo né será que a gente tá fazendo a requisição certa no lugar certo não né o próprio API contou pra gente com um erro falando que tá no pé esse perf não responde pra esse método então eu não posso dar um post na minha raiz da API tá então o meu endpoint está errado qual endpoint que eu preciso usar o endpoint cliente então barra cliente é o meu endpoint que aceita cuidado com os espaços você viu que o pessoal apagou aqui viu então cuidado com os espaços que aceita postagem de clientes bora agora postar esse cliente pra o endpoint correto cliquei em send aí ele deu pra gente um not found tá vendo um for ou for por quê olha o que eu falei pra vocês aqui do espaço tá vendo então muito cuidado com o espaço no final da nossa url tá então lembra sempre de apagar apaguei o espaço estou salvando o request vamos dar agora um send sem espaço no final da url isso vale pro início também viu gente tá então nosso caminho nosso recurso cuidado com os espaços deu um send agora eu recebi o meu cliente de resultado né por que você recebeu o cliente de resultado pessoal porque eu programei api assim eu gosto de ver o trem que eu fiz de resposta né gente a alma de tester não sai né ai pessoal como é que eu sei que meu mickey mouse você não tá me enganando né que esse request realmente mandou esses dados lá pro teu servidor bora checar a nossa api e o nosso log né por isso que eu falei pra vocês por que a gente tá rodando api localmente não um servidor remoto por que não é api da marvel api do sei lá o que que vocês gostam né porque eu gosto de ver o nosso log pra olhar exatamente o que você viu além dos erros né porque quando você estiver testando você vai fazer isso também na vida real ir lá olhar no servidor os logs mas pra você ter certeza que olha só aquele cliente que você mandou né o mickey mouse ele tá lá salvo né então foi salvo na nossa API e agora se eu vir aqui no outro requisição no get que é pega todos os clientes e der aqui deixa eu tirar esse teste ridículo daqui porque ele não serve pra nada não nesse momento a gente vai te ver pra alguma coisa mas não nesse momento tá não entenda mal então deu um 200 aqui vamos lá dar um send pra ver o que que tá agora né vamos ver antes tava vazio lembra bora dar um send ver o que que tá agora agora eu dei um get na nossa API e ele me retornou todos os clientes que tão lá ah pessoal não só tá o mickey tá né gente porque a gente tá fazendo aqui passo a passo só mandou o mickey pra esse negócio tá ah quero postar do cliente pra ver se vai outro vem tem tá vamos botar o pato donald agora né pato donald ok pato donald tem 55 anos o id dele o que vocês quiserem tá bate no teclado aí que nenhum um trem feliz dá um send opa ele respondeu que eu não consigo definir um id desse tamanho né por que que não pode PSONE novamente vocês vão reparar gente que é intencional tá que o PSONE tá explodindo os trens aqui na cara de vocês intencional eu programei eu programei essa API com um monte de defeito intencionalmente tá pra vocês pensarem ah então tô dando um overflow no meu int então o que eu preciso fazer diminuir esse número né então bora lá tá vendo que conforme você vai manipulando a API você precisa ter vários conhecimentos porque eu pego muito no pé de vocês pra saber fundamentos pra ser bom né eu falo muito isso pros alunos da CTG lá na comunidade Tessar Global eu tenho muita aula de fundamentos por que porque a gente bate o olho né além de saber inglês né gente porque fala que overflow mas fala tá vendo que a gente tá estourando o que cabe dentro de um inteiro tá vendo e esse erro aqui foi do próprio Jackson que estourou lá dentro da minha API e retornou pra mim falando que eu não posso colocar um número desse tamanho o que que eu fiz reduzi o número dei um send agora tá vendo que salvou titio Pessoni dislexico né botou patro Donald como vocês podem ver se não tiver um trem errado não é uma aula minha né gente você já tá acostumado já com o titio Pessoni tocando as letras então vamos lá botou o patro Donald e o Mickey né bora bora ver de novo então antes tava só o Mickey agora a gente pega todos os usuários tá o patro Donald e o Mickey correto beleza então a gente fez um get a gente fez um post repara que as mecânicas são as mesmas né agora que a gente faz então Pessoni a gente quer dar um put né nessa nossa API como é que a gente faz um put né como é que a gente atualiza esse nosso cliente mesma coisa a gente vem cá pega o cliente que a gente quer atualizar né copia aqui pra não ficar digitando tudo zero porque é chato pra ficar digitando vamos lá criar um novo requisição uma nova requisição vamos atualizar o nome do patro Donald né e aí mesma coisa vem cá pegar o nosso endpoint posso pegar de cá né gente pra que eu vou pegar tem lá na China tem aqui tem aqui no post tô copiando aqui gente o nosso a nossa base path né o caminho do RR da nossa API mais o nosso endpoint vou vir aqui no put né botar o meu caminho e quero pegar o nosso pato Donald que eu quero atualizar mantenho aqui mesma coisa vai lá no body escolhe o raw seleciona JSON coloca o cliente que você quer atualizar né com nome idade mantenha o id e atualiza o dado que você quer então eu quero pato e eu quero sem esse espaço duplo vamos dar um send atualizou né tá vendo que não tá patro Donald demais né agora tá pato o que que tá faltando aqui repara as bolinhas laranjadas o pessoal ele não apertou com o mande S então não apareceu aqui ainda salvo na nossa coleção né então o que que precisa fazer precisa apertar comand S então apertou comand S escolhe o nome dessa bagaça certinha atualiza poxa atualiza cliente salvou tá lá então get post put né o que que tá faltando aqui pessoal bora pra um da let né ah quero agora pagar um desses bichinhos lá da Disney que que a gente faz vamos lá clicar em new HTTP request seleciona o método delete qual que é o endpoint que a gente pode dar delete PSony no endpoint delete a gente vai ter uma outra referência né uma outra parâmetro repara aqui ó que pra apagar um dos nossos das nossas pessoas né dos nossos bichinhos a gente vai precisar passar como referência depois pra esse nosso endpoint né a gente precisa passar um parâmetro pra falar qual bichinho que você quer apagar porque senão ele não sabe qual que é né então vou copiar aqui o meu endpoint tá que é o mesmo tá vendo que se mantém né então o endpoint é o mesmo bora lá porém eu preciso passar o id do bichinho que eu quero apagar tá ou você olha aqui no get os id de cada um deles né então supondo que eu quero apagar o pato Donald vamos copiar aqui o id dele vem aqui no delete passa como referência tá dá um send aí ele me disse que o cliente foi removido com sucesso tá vendo ele me devolveu a resposta checa lá dentro da API se foi apagado mesmo falou que foi apagado ai pessoal eu não tô confiando nesse treco não tô vendo só tem inscritos se tiver me enganando como é que a gente sabe bora lá no get vamos no get pegar todos os clientes tá vendo que tinha o pato Donald o pato Donald e o Mickey antes vamos em send pra pegar todos os clientes tá vendo que é só o Mickey o get gente como eu falei pra vocês né pode ver aqui no postman pode ver lá no seu navegador se você quiser porque o básico que o seu navegador faz quando você bota um RL e dá um enter é fazer um get é ir lá na tua API e pedir as coisas né pode fazer com o curl se você quiser né cadê o curl dele lá vamos copiar ali porque a gente não é muito bom com curl bora lá pegar pelo terminal com curl né olha lá o nosso Mickey porque o pato Donald foi apagado tá então aqui a gente teve o get post o put o que que tá faltando aqui que o deletio não apareceu ele ainda bolinha aranjada comand s né deleta deleta cliente por pd ok beleza lembra sempre gente de botar nomes que vocês vão reconhecer aqui tá então tá vendo que eu tô colocando pega todos os clientes né se o Pessone disléxico clientes pelo amor de Deus concorda verbalmente né pega todos os clientes posta novo cliente atualiza cliente deleta o bendito do cliente mas você tá vendo né agora a gente deu um exemplo de cada um desses métodos ok ok mas Pessone supondo que é a vida real né eu tô lá desenvolvendo a minha máquina tô rodando a minha máquina na localhost mas aí eu quero rodar esse treco lá no servidor da internet né cadê o meu Hiroco aqui aqui o Hiroco né tem essa mesma API rodando lá no Hiroco vocês podem acessar se quiser tá é aberto pra vocês treinar aí quer dizer que então que é quando eu for pegar todos os clientes eu tenho localhost vem card tem localhost 3080 agora vou lá no Hiroco pra dar um get tem que vir cá e digitar esse treco ou ter que digitar isso todas as vezes e deixar a coleção uma zona não né não precisa e aí o que a gente faz então pra não ficar digitando esse treco duplicado aí entram os environments né os ambientes tá o ambiente ele é um agrupamento de variável então o que a gente faz a gente salva as URLs local ambiente de teste ambiente de homologação ambiente de produção lá dentro né bora criar um ambiente então vamos lá a gente quer criar um environment um ambiente tá é referências live e aqui a gente coloca o nome da nossa variável né então vamos colocar aqui cliente API né e aí aqui eu quero que ele seja né o referências live a gente tá criando a gente vai criar dois a gente vai criar um pra ser o local que vai guardar esse meu ambiente local cadê o local host vou copiar lá porque é mais rápido bora lá get local host volta lá no environment cadê referências live local aqui nome da minha variável cliente API tá vendo o valor dela né então quando eu quiser referenciar meu ambiente local eu vou usar o ambiente local aqui em cima né quando eu quiser referenciar o Hiroko eu vou usar o outro ambiente vamos criar esse aqui tá vendo referências live local tá alaranjadinho aperta comand s pra ele salvar bora criar um pra guardar o do Hiroko bora new environment né referências live Hiroko tá e aí o que eu faço eu uso o mesmo nome de variável cliente API né vou vir aqui no Hiroko colocar ele mas aí apontando lá pro Hiroko tá então bota aqui aponta pro Hiroko bolinha alaranjada tá lá aperta comand s agora eu tenho esses dois ambientes então eu tenho referências Hiroko referências live volta lá pra collections e agora quando eu quiser dar um get ao invés de ficar digitando os trecos toda hora eu vou vir cá digitar a chavezinha tá vendo que ele já aparece pra mim a partir do momento que eu aperto a primeira chave ele já aparece pra mim a variável que tá disponível tá vendo então eu clico na cliente API e aí em vez de ficar lá digitando local host blá 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 ou Hiroko blá blá eu deixo a variável e aí eu venho aqui né e escolho o ambiente que eu quero no caso referências live Hiroko vamos só ver o nome que eu usei aqui pra não ficar errado mesma coisa cliente API correto dentro desse meu ambiente referências live Hiroko ele vai apontar pra o Hiroko tá vendo se eu passar o mouse em cima dele ele vai me mostrar o URL que tá lá aí se eu preciso verificar no ambiente de teste né que é o meu local eu só troco aqui gente tá vendo eu não preciso vir cá ficar digitando o treco toda hora então vir cá troquei olha o que vai estar lá agora tá vendo que tá local host vamos lá voltar pra o Hiroko tá vendo que mudou então o ambiente dentro do Postman ajuda a nossa vida assim ó muito 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 por causa dessa agilidade né de ficar trocando essas coisas tá e aí um outro top que eu quero falar com vocês né todo mundo fala ai pessoal ele quer automatizar teste com Postman vamos automatizar teste com Postman me ensinar automatizar teste com Postman vocês pediram tanto esse treco que eu tive que incluir na comunidade de teste global esse conteúdo tá mas por que eu não ensino tanto porque eu não recomendo automatizar teste com Postman com o que eu recomendo automatizar teste Pessone com alguma biblioteca dentro da tua programação né eu gosto muito de Java com Rest Assured e JUnit 5 ai Pessone eu uso Ruby uso HCT Port ai eu uso Python uso biblioteca do Python ai eu uso Golang uso biblioteca do Golang então eu gosto de automatizar programando com alguma linguagem ai Pessone mas cheguei numa empresa que tem mil negócios do pronto no Postman né ai você vai ter que escolher se você vai conseguir continuar com aquilo ou se você vai querer programar pra resolver aquilo né supondo que você queira continuar com o Postman né você pode vir aqui manualmente nessa sua coleção tá vendo e vir aqui dar um Run Collection tá vendo Run Live ai rodou todos eles tá vendo que deu zero de zero porque não tem nenhum testezinho aqui né naquela aba testezinho vamos botar aqui test então vamos voltar aqui lá pra verificar se tá 200 né então quando pegar todo mundo quando pegar todos os clientes então status 200 né então agora verdinho 1 de 1 se eu vir cá e mandar rodar todos os testes Run Collection você vai ver que um deles vai tá 1 de 1 tá vendo o verdinho aí você pode rodar todos os testes assim manualmente viu que eu rodei todos de uma vez você não precisa vir cá clicar no Gash vir cá clicar no Post vir cá clicar no Put porque ele já rodou pra mim a minha Collection né e me deu o resultado então eu vim aqui na Collection rodei ela inteira né ai Personi mas aí eu quero incorporar esses testes numa Pipeline aí o que acontece aí entra o Newman né aí entra você vir cá pegar essa Collection exportar essa Benedita aqui lá pra uma pastinha sua né e o meu desktop tá uma zoninha mas vamos lá pra pasta referências vamos colocar só exemplo IPA aqui vou tirar essa chave pra não dar problema depois pra quando eu for rodar pelo terminal então vamos deixar aqui exemplo API Postman né salvei ok então se você olhar lá no meu desktop zoninha vamos abrir a pasta tá aqui a exemplo API Postman Collection que eu acabei de exportar ok ai Personi precisa mais do que então exporta Collection e exporta o teu Environment tá qual Environment que eu vou rodar vamos rodar no local né você vem cá no teu Environment Local tá e aí mesma coisa né que eu quero fazer com isso a gente precisa também da mesma forma exportar esse Band desse Environment quando você for rodar pelo Newman tá então exporta o Environment por quê porque daí o Newman né ele é uma parte do Postman que ele é instalado no teu computador também mas ele roda sobre o Node né ele é instalado separadamente quando você vai aqui e baixa e instala o Postman você também tem que fazer a mesma coisa pro Newman no meu caso aqui também já tá instalado então se eu digito Newman aqui ele já vai me falar o básico dele né qual versão que eu tenho instalado aqui Personi então eu tenho instalado aqui a versão 5.2.2 né e aí eu posso passar uma H aqui pra ver o Help né mas em geral o que você vai fazer com o Newman é digitar Newman aí dá um Run aí dá um Run e aí você vai passar tá vendo que eu tô dentro dentro da pasta referências já né olha aqui aqui as coisas que eu exportei tem a exemplo API que eu exportei e tem o meu Environment pra o local tá referências live local esse aqui né então o que você faz é vir cá no Newman passar a Collection que você quer rodar e passar como acho que é Environment né traço E pra Environment e passar o seu Environment aí você dá um Enter ele tá reclamando que não é isso né vamos ver então Help pra Run vamos só tirar esse Environment pra ver como é que vai dar é ele não tá não tá curtindo esse exemplo deixa eu ver se não é o espaço porque como eu falei pra vocês espaço em nome de arquivo é uma cancerinha deixa eu tirar esse espaço aqui então cuidado tá com o espaço em nome de arquivos principalmente em terminal porque você já viu né referências live louca bora ver se não é isso eu suspeito que seja isso tá mas se não for a gente vai descobrir agora bora lá dar um LL bora mandar o Newman rodar aqui deixa eu só pegar o nome do arquivo aqui de novo sem espaço agora vamos ver se ele vai ficar feliz ficou feliz ficou feliz não tá reclamando ainda não é que ele tá me reclamando aqui ele tá medindo falando ainda que tá faltando a postman collection no formative or path tá então ele não tá curtindo ainda rodar essa minha collection direto porque que ele não está curtindo rodar vamos ver aqui é o que a gente faz nesses casos gente a gente faz Newman aí a gente faz help né ou menos h run né que a gente consegue saber qual qual tipo de detalhe que eu preciso pra esse meu comando né bora lá é ao contrário tá então bora lá o que eu preciso pra rodar esse meu comando aqui tá então o environment eu passei agora e passei também a minha URL então Newman run a collection eu passei a collection então por que que ele não está feliz Newman run será que é direto a collection vamos lá sem precisar passar a collection é direto então foi isso que o pessoal errou vocês estão vendo né eu tinha colocado antes que eu precisava passar o wait né eu esqueci o wait no exemplo aqui da collection mas não precisa então você vai passar o Newman o comando que é o run já passa a collection e o parâmetro de environment que você precisa passar deixa eu só ver o nome que eu estou usando porque no arquivo pra ficar certinho tá então não era o espaço era só o tio Pessoni sendo on aqui mesmo né bora lá então passa o environment qual o environment que tio Pessoni quer referências deu um enter agora foi rodou tá vendo que ele falou que executou aquelas coisas aqueles requisitos que a gente fez então pega todos os clientes posta novo cliente atualiza o cliente e deleta por id né então eu peguei todos os clientes postei um atualizei outro e deletei e aqueles testes que a gente vem cá e escreve gente nessa abinha testes como eu falei pra vocês né bora aqui os testes tá vendo que eles ficam imprimidinhos aqui como relatório então quando por isso que eu coloquei esse nome meio BDDs tico né quando pegar todos os clientes então status code 200 tá vendo pra ficar legalzinho de ver então ele dá esse report pra gente então ao invés de você vir cá e ficar clicando nos trecos todo dia né pra rodar esses testes ou vir cá e dar um run na collection inteira o que acontece é que a gente faz um report dessa nossa collection e do environment e aí integra isso lá nos nossos servidores de CICD né e aí pode ser um jenks que é o mais comum dentre outros então isso que as pessoas falam que é automatizar testes com o Postman né a gente exporta esse negócio e vai rodar automaticamente seja quando a pessoa faz um merge quando faz um pull request ou alguma coisa assim tá então a gente tá chegando ao fim desse nosso aulão de Postman né gente e espero que com isso vocês tenham conseguido ter essa visão geral assim o que é uma API o que é uma requisição né como é que eu uso os conceitos básicos do Postman né das requisições básicas desse Postman usa lá esses nossos recursos que a gente tem baixa lá a nossa API do nosso GitHub né lê lá a documentação tá bem documentadinho olha o código né abre lá os códigos tá bem simplesinho eu fiz ela super simplesinha tá pra vocês lerem tá em Kotlin mas Kotlin não é super diferente de outras linguagens da JVM tá vendo que é bem simplesinho tá então acho que com isso vocês já conseguem começar bem assim no teste de API e também consegue a cutucar né esse Postman pra conseguir fazer outro tipo de requisição né e ir mais a fundo nos seus testes de API tá bom então é isso gente muitíssimo obrigado manda comentário se conecta comigo antes então é isso nada né antes de ir Titio Pessone tem um convitão pra vocês olha que lindo esse convite verde florescente né Titio Pessone tem evento agora ao vivão também 4, 5 e 6 de julho é um evento gratuito que a gente vai tá fazendo pra falar pra você que tá querendo começar no teste de software por onde você começa quais os assuntos que você precisa saber né a gente vai trazer alunos que migraram das mais diversas áreas pra o teste de software né tem gente que veio de um monte de área diferente com diversas idades então vem conversar com a gente ao vivo pra vocês conhecerem pra tirar as dúvidas você que quer começar vai ter o nosso querido parceiro que é a Zando também dando uma aula específica de teste mobile tá de Appium com Java e vai ter o passo a passo como eu disse pra vocês como é que você começa um teste que precisa saber vem com a gente né se inscreve lá no nosso site e se conecta comigo nas redes sociais tá gente muitíssimo obrigado foi um prazer enorme estar com vocês um abraço até a próxima gente tchau tchau